Fala galera, beleza? Que falou? E hoje vamos testar alguns youtubers Pra gente Meio que Ver como é que vai ser o gênero dele Vai que Algum é menina e a gente transforma em menino Ou outro é menina e a gente transforma em menina Eu já tô com as fotos De dois youtubers aqui A Isabela Flu e o Felipe Neto Como vocês podem ver E vamos pegar uma foto minha primeiro Que eu quero ver como é que vai ser Dizendo Só pra falar pra vocês É minha primeira vez Então não me julguem se eu tô usando errado Agora A gente vai colocar Ai eu tô com medo Vamos colocar no Feminino Bora ver como é que eu vou ficar feminino Ficar feminino Um cabelo muito pequeno Não gostei Vamos colocar esses dois Nossa Eu pareço a Rafaela Balt Eu pareço a Rafaela A namorada do Luiz Vocês não conhecem essa youtuber não Mas beleza Vamos deixar que sim Tá bonitinho Vamos agora aplicar Vamos agora aplicar Vamos agora colocar a idade Jovem Vamos ver como é que vai ficar Jovem 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 Nossa Fiquei muito escuro Que isso Idoso legal Bora ver Como é que eu vou ficar idoso Nossa Ficou muito feio Eu tô parecendo uma senhora Vamos agora velho Vamos colocar agora Adolescente Eu quero ver como é que eu vou ficar Adolescente Não gostei do adolescente Tá então jovem Jovem 3 Não liga esses barulhos É porque Tem uma gata aqui do lado de mim Minha gata do lado de mim aqui Oi O que foi O que foi O que foi Tá com fome Tá com fome O que foi Eu gostei desse aqui Vamos colocar esse Bom já vemos como é que eu fiquei Nós não vamos salvar É claro Eu só queria ver Vamos agora Usar O Felipe Neto Vamos ver como é que o Felipe Neto Vai ficar E depois eu vou pegar a foto do Ted E vamos colocar pra ver como é que ele vai ficar Feminino 1 Menino 1 Não tá desse jeito E o feminino 2 O feminino 2 Ficou muito estranho O cabelo 2 Tá cortado Reguinha Ali embaixo Não gostei não Gostei mais desse Vamos deixar assim mesmo Fã Olha Nossos filhos Nos que Nosso filho Comunista Beleza né Cores do capi Vamos colocar não né Sorriso Clássico Eita bugou Bugou O Felipe Neto Não tá Sorrindo Bugou Totalmente bugou Bugou gente Bugou porque O Felipe Neto Ah Gostei desse sorriso Do Felipe Neto Eu gostei Vamos deixar assim Com o sorriso Deixei ele com o sorriso Mesmo Gostei desses efeitos Agora vamos mudar o fundo Felipe Neto Você vai ficar em outro fundo Vamos ver se a gente vai conseguir Colocar ele perto de uma piscina Conseguimos Parece que ele nem na piscina Tá Vamos colocar nesse daqui Esse daqui parece um pouquinho E esse aqui Parece Vamos colocar isso Bom Ficou assim galera O Felipe Neto Agora vamos ver Outros youtubers Vamos ver agora A Tabela flu Colocar aqui Vamos ver Eita Parece o GS Doidão Parece o GS Da Laude Doidão Vou deixar esse Vou dar capa Porque se ao invés De vir pro Youtube Vamos falar Que eu coloquei A foto do GS Vamos agora Comparar A foto do GS Com a Isabela flu Versão Masculino Pra vocês Não falarem Que não tá Igual ao GS Aqui Imagens do GS Aí gente O GS Aqui ó Comparar Agora Tá igualzinho Véi Ao GS É igualzinho Véi Ao GS Como é que ele era antes Olha só Véi Igualzinho Incomparável Véi Com o GS Que isso Mas Bora deixar assim Aí Agora vamos Pegar Outras fotos De Youtubers Bom gente Pesquisei aqui Ingrid Barbie Vamos ver Como é que vai ficar A Ingrid Ingrid versão menino Aqui Pegar uma foto Dela Pegar uma foto Dela Sem O É Meio que esse Funinho dela De gato Vamos colocar Esse aqui Que eu gostei Mais desse Só que Ela vai ser Meio que A unha Vai ser assim Só que ela Tem unha Azul Como vocês Podem ver Eu acho que Meio que Bugar o aplicativo Usar a foto Da Ingrid Pra ver Como é que vai ser Ela Se ela Ficou Menino Menino Gênero Masculino Que isso Vamos colocar No dois Tá bugado Vamos deixar No dois Nossa Mano Que isso Que isso Véi Bugou Bom gente Aqui Ó Como é que Ficou Mano Ficou Ruim Véi Olha só Véi Bugado Mas Sem problema Não Eu gostei Do cabelo Só que eu não gostei Foi do fundo Véi O cara É o FaceApp Totalmente Pegou Algum Outro Youtuber Ou um Amigo Dele Tirou Colocou Lá O cabelo Tirou Ali Colocou Photoshop Esqueceu De tirar Mais Outro Fundo E hoje Tá muito A testa Da Ingrid Que isso Ficou Bom Só não gostei Foi do Eu não gostei Muito Da edição Mas Ficou Bom A cara Só o problema Que ela Tá com A testa Grandona Parecendo A saco Vai ser Mas Mas Beleza Né Vamos testar Agora Um Youtuber Masculino Bom Gente Achei Algumas Fotos Aqui Eu vou Escolher Um De Menina Que é A última E depois A gente vai Pegar Do Luiz Que é A namorada Dela E Da Fala Baltar Vamos Agora Pegar A imagem E Vamos Baixar Agora É Só esperar Que vai Aparecer Pronto Apareceu Agora Vamos Transformar E Como É Que Fica É É É Tá Bom Gostei Gostei Dessa Rafaela Aí Viu Bom Gente Aqui Olha Como é Que Ficou Vem Vamos Agora Coisar E Vamos Colocar A foto Do Luiz Que é A namorada Na verdade Namorado Da Rafaela Baltar Então Vamos Agora Procurar Em 3 2 1 Bom Baixei Aí Como vocês Podem Ver Agora Vamos Transformar Em Menina Ok Beleza Vamos Esperar Carregar Eu Quero Ver Como é Que vai Ficar Ele Menina Vamos Colocar No Feminino 2 O iPhone Ficou Meio Coisa Mas Esse Meio Ficou Bom Bom Gente Terminamos Aqui Né De Usar As fotos Dos Youtubers Para Colocar No Face App Então Tchau Tchau Tchau